A Nuclep concluiu nessa última semana a entrega do fornecimento dos novos equipamentos para o protótipo do primeiro submarino de propulsão nuclear do país. A Nuclep realizou a entrega de databooks de seis vasos do sistema de resfriamento de emergência do LabGene, sendo dois trocadores de calor, dois vasos acumuladores e dois tanques de indução. A empresa é responsável pela fabricação do bloco 40 do LabGene. Os equipamentos entregues são fundamentais para a segurança durante a operação do reator. Até o momento o Brasil segue firme na execução do projeto do submarino nuclear, apesar de estar diante de um dos seus maiores desafios, que é a obtenção do aval internacional para o uso do combustível da embarcação, evitando assim o risco de sofrer sanções pelo temor de proliferação atômica. Bom, se você gostou do vídeo, deixa seu like, seu comentário e se inscreva no canal. Tchau! 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 Tchau!